O olho não viu Eu quero ver, quero lhe abraçar E face a face poder adorar Anjos voando, um coral cantando A orquestra de Deus entoando o cântico Que o mundo não ouviu Se abram os portais, a igreja vai entrar Cantando aleluia, o Senhor vai abraçar O universo todo espera esse encontro Que vai marcar a eternidade Eu já estou vendo a igreja preparada Os portais se abrindo, ela vem toda adornada A lâmparina acesa, as vestes brancas Dizendo Santo, um grande coral A de entoar a bela canção Que nunca se ouviu E dizem Santo, Santo, Santo Isso é a lei Além do que eu espero Se abram os portais, a igreja vai entrar Cantando aleluia, o Senhor vai abraçar O universo todo espera esse encontro Que vai marcar a eternidade Eu já estou vendo a igreja preparada Os portais se abrindo, ela vem toda adornada A lâmparina acesa, as vestes brancas Dizendo Santo, um grande coral A de entoar a bela canção Que nunca se ouviu E dizem Santo, Santo, Santo Isso é a lei Além do que eu espero Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Santo és E Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima Não haverá mais morte, pranto, choro ou dor As primeiras coisas são passadas Ele é o alfa e o ômega O princípio e o fim E nós o adoraremos de eternidade em eternidade Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Santo és Eu já estou vendo a igreja preparada Os portais se abrindo, ela vem toda adornada A lâmparina acesa, as vestes brancas Dizendo Santo Um grande coral A de entoar a bela canção Que nunca se ouviu E dizem Santo, Santo, Santo Isso é a lei Além do que eu espero O rei O rei está voltando O rei está voltando A trompeta soando O meu nome é Shana O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Ele vem nosmates unter andoar O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando A criar ghetto